Estou passando aqui para deixar um recado para os meus amigos palmeirenses de todo o Brasil. Seguimos fortes em 2019, mas porém sem mundial, tá ok? Será o Benedetto. O ano que vem vamos trabalhar forte, empenhados e tentando ganhar essa porra desse mundial que está difícil, tá ok? Forte abraço e estamos juntos em 2019.